Meu nome é Patrícia Gonçalves Chenório, sou escritora, poetisa, professora dos estudos em escrita criativa e hoje eu gostaria de dar algumas dicas para quem deseja escrever o bem escrever, escrever cada vez melhor, para os iniciantes e para os que já estão na estrada. E eu selecionei cinco livros que para mim são muito caros no processo da escrita. O primeiro deles é A Maleta do Meu Pai, do Rampamuk. O Rampamuk foi prêmio Nobel em literatura em 2006 e recebeu o prêmio em 2007, que é belíssimo e dá um monte de dicas para quem deseja escrever e quem deseja trilhar esse caminho nem sempre muito fácil, mas possível. E o segundo livro que eu indico é um livro que tem poemas e ensaios de Edgar Lampoy e que ele tem um ensaio chamado A Filosofia da Composição e ele vai falar como ele escreveu o seu poema mais conhecido que é o Corfo. Então ele vai falar de intenção, de tom, de efeito, muito interessante também para quem deseja construir um bom texto. O terceiro livro que eu indico é Cartas a um Jovem Poeta, de Heine Maria Hilke. Esse grande poeta que ele vai falando com um iniciante na poesia, algumas dicas, inclusive dizer assim, a necessidade da poesia, qual é a necessidade da poesia para aquele jovem escritor. É belíssimo também, um livro que vale muito a pena ler para quem deseja escrever e outras pessoas assim que admiram a obra de Heine Maria Hilke. O quarto livro é o Romancista como vocação, do Haruki Murakami, que é esse escritor japonês e que tem vários livros e vários prêmios assim pelo mundo inteiro. E ele vai escrever como foi a trajetória dele se tornando romancista. Ele não era escritor, ele era dono de um bar e ele transformou assim, num belo dia ele se reconheceu escritor e ele vai narrar toda a sua trajetória, dando dicas de escrita, assim como, por exemplo, o ritmo da música na escrita, as repetições, as listas. Então tem várias dicas mais interessantes que a gente pode aprender aqui com ele. Por último, mas não menos importante, esse livro é do professor Assis Brasil, que é o grande pai da escrita criativa no país e chama-se Escrever ficção. Ele lançou esse ano. Tem várias dicas, é um manual para o bem escrever. Então tem várias dicas coisas de personagem, de sistema, de focalização. Então vale muito a pena para todos que desejam escrever e ler melhor.